Olá, muito boa noite, 18 horas e 39 minutos desta quinta-feira. Hoje, 29 de setembro de 2016, está no ar o nosso Estação Hamburgo, direto para Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha. E para onde mais, Fernando Marco? Para todo o universo, além fronteiras. Se tiver alguém com acesso à internet no planeta de Andrômeda, na constelação lá, vai ter acesso à rede de TV. Vai longe, vai longe. Pela internet, né, Fernando Marco? Pela internet, justamente, rede. Na rede mundial de computadores, eu diria aquele locutor, né? O Copete está nos assistindo da França, se vocês querem saber, tá? Então, é o mais longe que eu sei que nós estamos sendo vistos nesse momento, né? Copete que está aí no salão de pariu. Ano passado, eu estava assistindo do Rio de Janeiro, ali da rua Rio de Janeiro, do bairro do Branco, ali na rua do presídio, ali. Nós não estávamos no presídio, estávamos na casa de mamãe. É bom explicar, né, Fernando Marco? Nunca se sabe se não é uma pensão alimentícia, alguma coisa que não está sendo devidamente parada. Isso rola também, né? Gente, a gente está muito animado aqui, porque hoje é um dia muito especial. Em primeiro lugar, hoje é um dia de uma pessoa, é um dia especialmente importante, Marte. Porque me lembra alguém que eu sempre me esqueço, que eu tenho cuidado muito pouco, que é o nosso coração, o meu coração, no caso. Então, faço minha culpa de público e, ao mesmo tempo, puxo essa entrada para dizer que tem gente com o coração saindo pela boca. Com tudo isso que está acontecendo na política local. Muito boa noite, Martin Bene. O que está acontecendo nesse momento na nossa região, aqui em Novo Hamburgo? Boa noite, Rodrigo. Boa noite aos telespectadores, aos colegas aqui de bancada. Pois é, nós temos uma notícia agora fresquinha chegando. Posso dar notícia? Deve. Chegando do Tribunal Regional Eleitoral, onde o recurso eleitoral, impetrado pelo candidato José Ayrton dos Santos, ele foi, não foi aceito, né? Foi negado por unanimidade. Na prática, o que isso significa é que José Ayrton dos Santos segue candidato, vai estar na urna do domingo, mas ele não tem, segue sem registro da sua candidatura. A justiça eleitoral não está aceitando a candidatura, o registro da candidatura de José Ayrton dos Santos. Então, nós temos aí um embrólio muito parecido com a eleição passada, no sentido, a semelhança é que, na eleição passada, o candidato Tarcísio Zimmermann também estava com uma situação pendente e que foi definida mais tarde no TSE, no Tribunal Superior Eleitoral. Mas a informação é essa, o recurso do candidato Ayrton foi negado pelo TRE, ele segue sem o registro na justiça eleitoral. E vamos ter desdobramentos, naturalmente, vamos ter desdobramentos, porque foi divulgado, acho que vocês passaram aqui ontem a pesquisa, né? Nós não chegamos a dar números para ela ontem. A Margaret foi convidada para estar com a gente ontem, ela acabou não conseguindo ir se deslocar de Porto Alegre para cá. Mas hoje a gente vai tratar exatamente disso, a Margaret Sauer que está aqui com a gente, que é a diretora do Instituto Amostra. É, por isso que a relação com a pesquisa é que o Ayrton é um dos que ponteia, né? Exato. Então, por isso que essa... Muito proximamente ali, né? Muito proximamente, a espontânea, inclusive, é o mais lembrado na espontânea. Quer dizer, depois do não sei. O não sei é o primeiro lugar. Ana, muito boa noite. Como é que está o coração, Ana? Dia mundial do coração, está tudo certo? Tudo certo, graças a Deus. Tu não sofre tanto com a política? Não, não. O coração não sai pela boca de vez em quando? Não, não. Está tudo certo? Tudo certo. Fazendo academia? Não, pior que não. Mas cuidando bem do coração, pelo menos? Cuidando bem do coração, da alimentação também, né? Não sei, não sei. Isso não é óbvio para mim, por exemplo. Então, por isso que eu pergunto, né? O que tu está achando desse embrólio todo aí? Chegaste a olhar o programa na terça-feira? Não, cheguei a olhar. Na terça-feira, a gente teve a presença aqui do Dr. Vanir de Matos, que é uma grande autoridade do direito eleitoral, do direito público como um todo, né? E ele deu alguns passos a passos de tudo que pode acontecer. Claro, nós já estávamos prevendo a possibilidade do Ayrton ser condenado hoje. Na verdade, não ser provido seu recurso, não é condenado, exatamente por conta de uma condenação que existe. Mas, por outro lado, o que deve acontecer na prática é que, independente desta condenação de hoje, deste não provimento do recurso na data de hoje, a gente vai para a urna, podendo votar nele, o nomezinho vai aparecer lá, mas se ele ficar em primeiro lugar, e o recurso for também negado na terceira instância, ele já perdeu em duas instâncias, né? Não é terceira instância, na verdade, não existe isso, né, Dr. Jornal? Na verdade, é o seguinte, ele tem direito a recorrer ao TSE, ao Tribunal Superior Eleitoral... É um recurso especial, né? É, um recurso especial, mas esse recurso não tem efeito suspensivo, ele tem efeito devolutivo, isso já está... Ou seja, o Tribunal Superior analisa a matéria, julga e devolve para o Tribunal de Origem. E aí, nesse momento, até é possível se entrar com... É que 6 a 0, que foi a votação ali, não tem dúvida... Não tem barco de declaração... Não existe mais, né? Não tem barco de infringência... Os infringentes não existem mais, a partir do novo CPC. Então, é... Mas, na realidade, essa realidade aqui, em Novo Hamburgo, por conta da mini-reforma eleitoral, ela é... Ela não acontece só em Novo Hamburgo. Atualmente, se dá conta que 700 prefeitos, candidatos a prefeito, prefeitos no Brasil, estão com a sua candidatura indeferida. Ou seja, essa é uma novidade agora, dessa mini-reforma eleitoral, porque, nas outras eleições, o candidato que eu tivesse mais de 50% dos votos, aquela regra que serviu para o Tarcísio, que serviu para o Jair Foscarini, lá na origem, lá na primeira, aquela. Então, nós... Se pode acontecer de termos uma eleição suplementar... Se ele ficar em primeiro lugar... Se ele ficar em primeiro lugar... Mesmo que com 24%, 25% dos votos, se ele fica em primeiro lugar, corre o risco ali de antinatal, ano novo, estar aqui em Novo Hamburgo votando de novo. Até porque, na realidade... Ou, o que pode ser mais dramático do que isso, que perder o ano novo, por exemplo, é perder quatro anos, mas, no começo do ano que vem, ter que voltar do veraneio, ou assumir o presidente... A pessoa que digitou o número do candidato agora, que teve a sua candidatura indeferida, digitar esse número, vai aparecer a foto do candidato na urna, ele vai confirmar, só que vai ser computado como voto nulo. Ele vai junto com os votos nulos. Isso vai ser num cúmputo geral, não vai ter a distinção. Então, vai ser tudo voto nulo. Ele está com os votos anulados. Da mesma maneira que ele cara que botar, por exemplo, sei lá, um número que não tem de partido, por exemplo, 69, um número, sei lá... Qualquer número. Qualquer número. Então, ele vai ser computado, vai ser um voto nulo. É só isso, mais nada. Se a quantidade dos votos nulos for maior, automaticamente, teremos em janeiro... Mas, para quem trabalha na imprensa, e acho que para os hamburgueses de toda a ordem, não é, Marti? Todo mundo sofre com isso. No final, no apagar das luzes, se for, se não aparecer o nome do candidato ali, nós corremos o risco de não saber, porque se confundem os votos nulos, se o nome do Ayrton não aparecer, como não apareceu o do Tarcísio Zimmermann, na última, não é? O Tarcísio, o episódio lá... Estava com 99% dos votos. Isso, relembrava, Fernando. Copstino, quando apareceram os números, estava com 90 e pouco por cento dos votos. Demorou a entrar os números no novo voto? Dione tinha... Acho que era Dione, né? Dione Moraes. Tinha 1 ou 2%, né? Mas, que nem a gente falava, é feita uma contabilidade paralela, que fica restrita ao tribunal ali. Ela não vem assim para fora. Então, ela fica ali. O mistério, né? Isso para efeito daquela pessoa que falou pesquisar no site, exatamente. No site do TRRS, ele pesquisou ali, votos nulos. Mas também não é óbvio, e o doutor Vanir diz que não tem certeza, se dá tempo disso ser corrigido, se vai ou não vai aparecer o nome dele ali. Se vai aparecer como nulos. Se aparecer como nulos, se os votos dele foram computados ou nulos, definitivamente nós não saberemos se teremos ou não uma nova eleição, até que saia o resultado do recurso especial, que já foi anunciado pelos seus advogados. Há uma discussão comportamental. E aí não é o caso do Ayrton, de todos os candidatos, que o ideal, todo mundo tem direito à defesa, todos nós, mas o ideal era que partisse dos partidos indicar candidatos com uma habilitação mais apropriada. Essa seria a utopia pensando na melhoria do sistema. que os partidos fossem capazes de indicar para qualquer esfera, deputado, senador, quadros que tivessem uma situação regular a fim de evitar toda essa discussão. E a gente só está discutindo isso porque na pesquisa, na única pesquisa que nós temos, que a Marte vai falar em seguida, ele aparece tão bem despontado, despontando tão bem. Quer dizer, e a gente viu, hoje à tarde nós conversávamos, pessoas relevantes na nossa comunidade, no Facebook, pedindo voto para ele. Pedindo voto para ele. Não que a gente tenha qualquer coisa contra a pessoa do senhor Ayrton Santos, muito pelo contrário, lembrado por grandes obras da nossa cidade, mas, de fato, nesse momento ele está inelegível, a justiça vem referendando isso. Vamos ver o que a nossa população decide. Vamos receber a dona Margaret Sauer, diretora do Instituto Amostra, que já passou bastante por Novo Hamburgo, aqui, hoje tu estás radicada em Porto Alegre? Hoje eu estou em Porto Alegre, sim. Mas viveu muito com a gente em Novo Hamburgo aqui. Sim, eu vivi uns 25 anos, acho que em Novo Hamburgo, mais ou menos isso, 25, 26 anos eu morei aqui. Seja muito bem-vinda. Obrigada. A gente fica muito feliz em poder compartilhar com a nossa audiência, que felizmente não é pouca, essa informação que tu tens para nós. Por quê? Todo mundo se perguntava o que está acontecendo. A gente tem muito receio daquelas pessoas que dizem, não, então vamos agora fazer o voto útil. O que é o voto útil? Nós temos aí pessoas, três candidatos, talvez quatro, em situações de elegibilidade. Todo mundo pode ser eleito até domingo, inclusive, quem aparece ali com 1% dos votos até domingo pode fazer essa volta. O que, pela probabilidade, a estatística não nos diz isso. Mas, de fato, até abrir o voto, qualquer coisa pode acontecer. É que, claro, agora temos de novo uma situação diferente em Novo Hamburgo, porque seria a terceira vez, a quarta vez... Vamos para a terceira eleição suplementar em 12 anos. Vamos lá, podemos ir. Poderia. Mas, o que acontece? Eu acho que a primeira coisa que eu preciso falar é sobre pesquisa. Porque divulgamos a pesquisa e vem vários questionamentos a respeito dela. Ah, é uma empresa que não tem credibilidade. Ah, não tem, são inexperientes. Bom, faz 30 anos que eu faço isso, mas tudo bem, né? Apenas a minha empresa hoje é nova, porque faz dois anos que eu vendi a minha parte na sociedade de volta. Deu muito bem a empresa que tu criou, que é a Métodos. Que eu criei, que eu fundei, que é a Métodos. Segue aí com outros sócios, ok? Eu passei a discordar de algumas questões e achei que, por bem, tinha que seguir aquilo que eu acredito, enfim. Bom, mas a pesquisa, gente, ela é feita por amostragem. O que isso significa? Significa que não é qualquer pessoa que é entrevistada. Se você está na rua, ela é uma amostra representativa do eleitorado de Novo Hamburgo, no caso, falando, né, ou de qualquer outra cidade, ou do Estado, ou do país que a gente está falando. Então, por que 600 entrevistas servem? Porque se eu entrevisto uma mulher de 24 anos, com segundo grau, com renda até três salários mínimos, digamos, né, e com idade, bom, falei, 24 anos, segundo grau, renda até três salários mínimos, ok. Ela representa uma grande parcela das mulheres que têm a mesma condição socioeconômica que ela. Por que que, na época da eleição, a gente ouve assim? Mas com todo mundo, hoje eu vi hoje isso, com todo mundo que eu falo, ninguém vota no fulano. Eu não entendo como é que ele pode estar na frente. Por quê? Porque a gente fala com gente igual a nós. Tu não te dá com pessoas radicalmente diferentes de ti. Cada vez menos, inclusive. Cada vez menos. tu não tem nem no teu Facebook. Aliás, tem gente que nem no Facebook tem, né? Então, nem no teu Facebook tu tem pessoas que pensam radicalmente porque tu pensou não concordo com isso, vou conviver por quê. Então, tu não convive. A gente tende a frequentar o mesmo mercado, o mesmo bairro, o mesmo clube, enfim, festas, etc., com pessoas que são parecidas com nós e que acabam pensando parecidas com a gente. Por isso que quando eu pego daquela população uma determinada pessoa com determinadas características socioeconômicas, ela representa, sim, N pessoas que pensam igual a ela, que tem a mesma configuração de idade, sexo, escolaridade e renda. Por isso que a amostra ela é distribuída nessas categorias que a gente chama de variáveis, que são aquelas que vão representar o município que a gente está pesquisando na sua composição numa totalidade. Então, tem 600 entrevistas que não é 600 qualquer entrevista, quaisquer entrevistas. São 600 entrevistas destinadas a um determinado tipo de público com sexo, idade, escolaridade e renda igual à população de Novo Hamburgo. Ela é uma mini amostra. Se eu tirar um vidrinho de sangue para fazer um exame, eu não preciso tirar sangue do corpo inteiro, está tudo ali, entendeu? É a mesma coisa, se eu fizer um panelão de sopa, você pode provar só uma colherinha de chá, que você sabe que gosto daquela sopa tem, está salgada ou não. E assim é o tecido social. Gostei da parte da sopa, essa eu gravei melhor que a outra. O tecido social é isso, ele é uma grande, um grande panelão de sopa, com grandes misturas de pessoas. E a gente vai lá e amostra isso. E por isso que a pesquisa dá tão certo. Então, claro, a gente trabalha com uma margem de erro. O que é esse erro? é estabelecido de acordo com o tamanho da população que a gente está investigando. Aqui são 600 entrevistas, são 4 pontos percentuais de margem de erro. Então, esse erro se dá como? Ah, bom, eu entro num bairro, se eu caminhar mais à direita, eu pego o bolsão do Ayrton, já que estamos falando de um bom burro. Se eu for mais à esquerda, eu pego o bolsão do Paulo Ritzel, ou da Fátima. Então, essas questões, elas acabam, quando a gente entra nos bairros, às vezes, tu faz, nessas situações de empate técnico, uma hora tu faz uma pesquisa e um está na frente. Volta lá, dali 15 dias, faz outra pesquisa e o outro está na frente. Por quê? Porque tu circula pelo bairro. Então, ao andar, tu acaba fazendo essa movimentação nos números também. Outra situação, às vezes, a pessoa que está sendo entrevistada não entende o que tu está perguntando. E a gente tem eleitores com bastante dificuldade de compreensão e, às vezes, eles não entendem. Tanto que, quando você pergunta em quem, você não votaria de jeito nenhum, ele diz a mesma pessoa em quem ele vota, porque ele diz, eu voto no fulano, no fulano, no fulano, no fulano. Tu diz, mas quem tu não votaria no fulano. Então, sabe, são esses erros que a gente considera erros amostrais. Não é um erro, não, são várias coisas. Isso é geminiano, não é geminiano, ele vota e não vota. É incrível. O Fernando, o pessoal de gêmeos também vai ficar mais aguado contigo. E tem alguma polêmica. Vamos voltar, então, para Novo Hamburgo. Quando a gente fala da pesquisa aqui, nós temos uma situação de empate técnico, ou seja, ela é tão pequena, tão pequena a diferença entre hoje, Paulo Ritzel e Ayrton dos Santos, que tanto o Ayrton pode estar na frente, quanto o Paulo pode estar na frente, por essas configurações que eu falei. Se eu for mais para um lado em um bairro, eu vou encontrar um, se eu for mais para um lado do outro bairro, eu vou encontrar o outro. E o que acontece com o voto do Ayrton? O voto do Ayrton tem uma migração em um certo percentual para o eleitor do atual prefeito do Laurman, pelo tipo de população, que é onde o Ayrton tem um grande percentual da sua votação, em alguns bolsões de Novo Hamburgo, que é onde também o Laurman desponta. Então, agora fica a pergunta, aquele eleitor que definir, e se decidir por não votar no Ayrton diante da situação que ele se encontra, vai fazer um voto agora por quem? Um percentual vai para o Paulo Hitzel, um percentual vai para o Laurman, e um percentual também vai para a Fátima, mas um pouco menor, e talvez para outros candidatos, mas fica uma incógnita. Eu publiquei a pesquisa, a amostra, e aí um leitor fez o seguinte exercício, a margem de erro é de quatro pontos, ele fez o seguinte exercício, o Hitzel tem 24 e o outro 23, ele tirou quatro pontos, cinco décimos eu acho, cinco décimos, ele tirou quatro pontos de cada um, e botou quatro para a Fátima que está com 16, na cabeça dele os três estariam com 20, ele calculou a margem de erro de acordo com os interesses dele, porque os quatro pontos podem ser a margem, tipo assim, o Hitzel pode ter 28, o Ayrton 27, e a Fátima ter 12. Eu vou fazer um cálculo com o do Mauro Brochiri, então, dentro dessa lógica, peraí, só deixa eu pensar um pouquinho, vai dar certo, no final vai dar certo, até o final do programa a gente consegue fazer o cálculo. É, eu já aprendi, ele tirou a Fátima quase por um empate técnico dentro dessa lógica. Meu amigo Mauro Brochiri. Ah, tinha que dizer. Eu preciso te questionar sobre alguns pontos aqui, Marti, mas a gente também precisa fazer o nosso intervalo. Vamos para um breve intervalo, a gente segue falando sobre a pesquisa logo depois, a gente volta já já. Tchau.